Pra que fazer promessas e guardar mentiras Com verdades descartadas por debaixo de um sofá Como contra a pressa da mesma estiga Beijos que não dizem nada no silêncio de um olhar Mas afinal, será que amar é fundamental? E sem nós, quem sabe um dia acontecer Tristeza descendo a ladeira, a mesma ideia certeira É o arrependimento no ar E a vontade não sai da cabeça Talvez você se esqueça quando o inverno chegar Pra que olhar as minhas fotos antigas? É o arrependimento no ar